Bom dia, gente! Meu pai foi tomar a vacina, segunda dose, estou aqui, vou tomar café da manhã, quer falar? Oi, papi. Oi. Tá feliz? Obrigado por me acompanhar na vacinação. É, a gente ficou uma hora e pouquinho lá, né? É. Uma hora e meia. Daí, meu pai tem a segunda dose, finalmente! Tomar Yakult, tô fazendo misto quente, comer. Eu não tinha comido nada antes de sair de casa. Tcharam, meu misto quente. Olha meu penal do Dom Bosco aqui. Look do dia. Ah, aqui dá pra ver melhor. Tcharam, minha rosa rosa. Peguei a parafusadeira aqui. Gente do céu, vi uma chuva do nada aqui em Curitiba. Vim buscar esse nenê na creche. E esse, tava na creche, tá feliz? Tô feliz, amor! Eu vim de carro, porque tá chovendo muito. E agora vamos lá pro espaço. Né, meu amor? Cheguei aqui. Gente, eu já tava resolvendo a internet que a gente vai colocar aqui. Vai demorar um pouquinho, parece, mas tudo bem. A Lily tá doida hoje. Não sei porque ela tá doida, acho que é porque tá chovendo lá fora. Não sei. E daí o moço tá lá, a porta tá fechada aqui. A Lily acendeu, mas apagou. Tão vendo o encanamento. Daí eu fechei a porta pra Lily não ir pra lá, né? E temos luz. Minha mãe foi lá acender. Yes, acendeu? Yes! Finalmente luz! Ainda bem porque hoje tava escuro. Hoje tá nublado. Tá um tempo feio. Então, vamos separar pedidos agora, né? Ai, gente, update, pessoal da... Tão vendo ali a caixa d'água. Foi embora. Sem sucesso, porque acabou a água lá na rua. Deixa eu apagar a luz. Parece que acabou. Não tem água na rua inteira. Então, eles vão voltar amanhã de manhã. Pra ver certinho. Hoje tava pingando tudo. Encharcou, alagou o banheiro. Tava pingando tudo ali da caixa d'água que eles ligaram pra fazer um teste. Pra ver se tinha vazamento. E tinha. Quando minha mãe chegou aqui de manhã... É que eu não tava aqui de manhã, né? Ela filmou o teto pingando, assim. Um monte de água. E o chão todo alagado. Fazer o quê, né? Aqui o chão agora tá todo molhado. Vou passar um pano. E eu tava arrumando estoque. Dando uma organizada. Ah, minha mãe foi comprar lâmpadas que estavam queimadas. Tipo ali. Tô arrumando, ó. Tava bagunçadinha assim ainda. Tô organizando agora certinho. Peguei os estojos que estavam aqui. Coloquei nesse suporte. Eu gostei desse daqui. Acho que eu vou comprar mais até. Ele não suporta muito peso. Mas pra coisas leves. Tipo estojo. Esses mordeirinhos. Dizem que tem que cadastrar ainda na loja. É bom, né? Porque é levinho. Gostei. Na verdade tem que comprar mais estante. Tem que pendurar esse painel na parede. Tanta coisa pra fazer. Eu tava separando também já alguns pedidos. Esse daqui é da Rumo. Ela amou. Esse livro de raspadinha aí. Comprou mais. Gente, são seis horas. O Correios já passou. Quer dizer, eu ainda levei as coisas lá pra casa. Daí eu avisei agora o Correios que é aqui. É que eu não sabia se ia ter luz ainda, né? Eu não tinha avisado antes. Mas aí já entreguei os pedidos de hoje. Eu acabei de abrir as caixas da Tilibra. E tem as caixas da Faber. Estou com a minha Ring Light aqui. gravando. Gente, eu preciso comprar a estante urgentemente. Oi, a Lili tá na casinha dela. Mas eu preciso agora conferir. Nossa, eu preciso de mesa. Eu preciso disso de... Help. Ai, meu Deus. Não tá fácil. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Ainda bem que amanhã a minha prima vem pra ajudar. Eu preciso... Tava pensando. Tava comendo um Fandangos ali e pensando. Ali fica bem feio porque tá cheio de caixa pra proteger a escada. Pra Lili não sair correndo e cair, sabe? Eu não acho que ela pularia, mas a Lili é uma criança. Então não podemos confiar muito. Por isso que eu coloquei um monte de caixa pra ela não passar pra lá. Daí eu tava pensando em colocar a estante aqui. E a outra aqui. Daí pelo menos... Tipo, uma de cada. Daí pelo menos ela não cai. Aqui ainda tem que comprar um portãozinho. Mas os portãozinhos que eu vi não vão funcionar. Porque, olha... Tem um coisa aqui. Um negral sem proteção. Então não sei ainda muito bem como eu vou fazer. Ai, que neném fofo. Daí... Tô pensando em comprar mais estante. Só que estante de aço também. Pros cadernos. Que são mais pesados, sabe? E o caralho inteligente grande não coube ali. Enfim. Nossa, olha isso. Gente, não dá vontade de chorar. Mas eu preciso de alguém pra me ajudar a furar a parede. Eu pensei em colar os painéis todos aqui. E colocar tipo uma mesa aqui. Ou uma prateleira mesmo. Furar e colar. Colocar prateleiras. Daí... Preciso de apoio aqui pra ir colocando os pedidos. O que tá ficando difícil é. Tipo, eu monto o pedido. Daí eu não tenho onde deixar. As cestinhas, né? Então eu vou montar. Colocar o pedido aqui. E depois levar pra lá. E montar tudo lá. Ai, não vou abrir a porta agora. Senão a Lili vai acordar. Enfim. Vou fazer essas coisas aqui. Vou abrir agora. Filmar a Faber-Castell. 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 Cheguei em casa, vou jantar Estrogonofe de frango Com batata paia Morrendo de fome E daí vou cadastrar os produtos Tava brincando com a Lily, coitada Não dei muita atenção pra ela Olha o novo brinquedo dela Que minha mãe comprou Ela tá com dois brinquedos na boca ao mesmo tempo Ai, mas enfim Eu vou pegar aqui Eu vou pegar ali Cadê a Lily? Cadê? Oi? Dá pra mim Dá? Lily, isso acumula muito Ela fica pegando as coisas Ela vai trazê-las pro cantinho dela Ah, você quer esse? Qual que você quer? Esse? Ou esse? Ou esse aqui é todo? Esse aqui é todo, né? Essa fazinha Olha como tá vazio aqui Se bem que tem Mas é essa caixa pra levar lá E é aquela da New Pen Tá escuro aqui Chegou o presente Compreendendo o pai do Dia dos Pais Ele já sabe o que é Até perguntei se ele já não queria Mas ele falou que quer esperar Vai ser surpresa Mas ele já sabe o que é Mas eu já comprei Porque eu não sabia se ia demorar pra chegar Tô sem nenhum cutter aqui Então eu vou usar meu canivete Nossa, minha branja Tá que tá, hein? Ai, eu queria abrir Esse é o Kindle Paper Ei, Lili Qual que é esse modelo? Não é Acho que não é o Paper White Acho que é o modelo normal Não é nem também o mais Power Power Porque aquele Power Power é muito caro Mas olha Esse tem iluminação embutida Tela antirreflexo Bateria de longa duração Yes Porque meu pai tá com o meu Kindle Até agora A gente vai poder trocar Mas olha Comprei pretinho Fofo, né? Vou embrulhar E já que eu tô aqui com um monte de chave Tá bom, tá bom Deixa eu arrumar meu chaveiro Esse é o meu chaveiro do momento Será que eu troco pelo da Marie? Ou eu continuo? Vou continuar Esse aqui é do meu irmão, na verdade Eu acho que eu mesma dei de presente pra ele E peguei Porque ele deixou aqui Então, né? Ó Mas eu vou pegar meus Vamos montar Meu chaveiro Só com as chaves essenciais Porque eu tô com tanta chave aqui Eu nem sei O que que é Vamos lá Ó Isso aqui são capinhas de chave, gente Nossa, tá sujo Tá bem sujo Mas tudo bem Deixa aí no canal Do Sport TV Pra ficar escutando as Olimpíadas Ah, eu adoro Época de Olimpíada Enfim É Vou montar Isso aqui era do meu irmão Vou pegar um pra mim Não, ó Eu tenho quatro Eu preciso de três só, então Eu vou usar meu canivete suíço E acho que só Tcharam Meu chaveiro Ficou cheio de coisa Mas é tudo essencial Cadê? Ficou cheio E aí, aí, aí Gente, eu estabeleci o limite pra mim Dez horas Chega Desligar o computador Me preparava pra dormir Senão eu fico louca É Tava cadastrando os produtos Que eu abri lá as caixinhas Vim aqui pro escritório Olha como é que ficou Os livros voltaram pra cá Organizar ainda, né? Até que ficou bonitinho assim, né? Com essa parte aqui Eu gostei Vim buscar Ai, tô tão ansiosa Por esse momento Abri um caderno novo Pro meu diário Porque ontem eu usei A última folha Diário Olha que tá vazio Porque não tem mais a estante Vou abrir este diário Na verdade não é um diário, né? É uma caderneta Que eu uso como diário Mas dá pra usar como quiser Antes eu fazia até a bullet journal Nessas cadernetas da Cícero Esse daqui foi o que eu usei Eu tô até pensando em criar uma etiqueta E colar aqui Tipo Janeiro A julho de 2021 Olha Ele ficou Bem gordinho Porque eu colocava Stickers Eu só escrevi na última Última Aqui O resto eu escrevi tudo Não vou mostrar Porque É no diário, né? Hora de abrir este É do Zodíaco Eu amo Todo signos Olha que lindo Ai, que bonitinho Ele é diferente Essa primeira parte O resto é igual Mas não Mas esse é diferente Ai, que fofo Quer ver? Ops É normal E esse É assim Eu até fiz uma legenda aqui, ó Laris Diary 2021 E aqui eu coloquei janeiro, fevereiro Cada página O mês E a página que eu escrevi Bom dia, gente Hoje está mega frio Está 2 graus Estou aqui esperando o meu pai A gente vai na casa do meu tio Que meu tio Me deu algumas mesas São 7 e meia Estou com sono A gente vai lá buscar Yes Tcharam Aqui está a mesa É bem grande Eba, obrigada tio Agora eu vou lá em casa Pegar a chave Para montar A chave ali Tem também Essa mesinha Tem que pegar o vidrinho Está lá embaixo Tem um vidro aqui Muito bom Muito bom Acho que essa aqui Eu vou deixar aqui no meio Talvez E eu tenho que arrumar Essa bagunça, né? O pessoal veio de novo Aqui ver a água Mas parece que a água Não voltou Eu vou até deixar Registrado aqui Para não esquecer Tem dois coisinhas ali Eu só posso mexer No lado esquerdo Do lado direito Eu não posso mexer E hoje vamos ficar Mais um dia sem água Legal, né? Ai, meu Deus Quem que está de lacinho? Lili? Lili? Mostra, mostra Oh, meu Deus Acabei de pegar ela no banho Estava muito frio De eu vir de carro Porque está muito congelando A Lili me arranhou aqui E eu estou com a cordeira Ai, meu Deus Está difícil Hoje está muito difícil Está difícil de frio Está difícil de tudo Vou tomar um café bem quente Esse daqui Special Cheguei aqui Esse é o espaço Que vai ser O estúdio Está vazio ainda Acho que vai ser O último espaço Que eu vou montar Então vai demorar Um pouquinho ainda Estou esperando Aqui Chegar O bom é que dá Para abrir o portão Daqui Olha Só esperando ela chegar Eu vou abrir o portão Para ela A gente vai tentar montar Aquela mesa Ela chegou Gente Ó, agora tem uma mesa Aqui Uma aqui Ah, nem mostrei A mesa montada Depois eu mostro E uma aqui Estou fazendo Notas fiscais Mas olha Mas olha só Aqui Esse Wafer Mas é muito bom Precisa filmar Deixar registrado É muito bom Dessa marca E derrete na boca Vem assim É muito bom Fala Oi Tá bom Não precisa falar Oi Ela foi para a janela Está ali na janela São agora 8h42 Essa é a minha situação Está muito Cru Mas eu cheguei No meu limite Meu limite é que Até eu precisar Ir no banheiro Porque Aqui Ainda não tem água Então não dá para ir No banheiro aqui Daí São 8h42 Nossa Eu fiquei um tempão Para cadastrar Faber Castel Nossa Demora muito Para cadastrar Produto novo Eu vou tentar Fazer alguns Lá de casa mesmo Alguém está doidinha Acordou Ainda bem que Todo mundo já foi embora Aqui no prédio Eu acho Olha só O que você pegou Que isso Ela olhando Que isso Ah meu Deus É que não tem armário Aqui Daí fica tudo No chão E daí ela pega Isso que eu não comprei Um brinquedinho Olha o que ela leva Para a cama dela Esse é o brinquedinho Que eu comprei Para deixar aqui Né Nini Você gosta Desse brinquedinho Que fofo Né Que susto Esse barulho Vamos Pega Vamos embora Chega Né Lili Não Ah Deixa eu mostrar Como ficou a mesa A gente montou Ficou assim Muito boa Muito boa Ela é enorme É a maior mesa daqui Esse é o tamanho Da minha escrivaninha Esse é também Da mesona Aqui tem aquela mesa Dobrável Não sei se eu já mostrei Mas é uma mesa Portátil Que ela dobra Sabe Tá sendo bem Rúdio aqui também E Tem a mesinha Que está aqui No estoque Ai amanhã Eu quero vir cedo E arrumar todo o estoque Eu vou gravar daí Diário para a lojinha Para o canal da lojinha Vai ser um aqui Um lá Um aqui Um lá Vou alternando Mas olha só Essa mesinha Também está aqui Muito boa Tem gavetinha Dá para colocar Washtap aqui Vai ficar bem legal E Eu trouxe umas coisas Lá de casa Alicate Tudo mais Tem que pendurar Esse pegboard Mas falaram Como é que é Drywall É uma bucha diferente Meu pai que falou É uma bucha especial Então eu tenho que comprar Uma bucha diferente Saí do banho Nossa Então é um banho Super quente Super mega quente Para esquentar o corpo Agora eu vou Na data vermelha Vou editar Na cama mesmo Trouxe o computador Mas o carregador Ficou lá Tomara que dê A carga Para editar Este vlog Porque hoje é quarta E eu quero postar Ele na quinta Para vocês Estou com choro Provavelmente depois de editar Ou eu vou assistir Um que grama Aquele que eu falei Como é que era Touch your heart Ou ler um pouquinho Então vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Au Tralei o pescoço Deu para ouvir Será? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Clique em gostei Se gostaram E até os próximos Meu beijinhos Tchau Lili Tchau Olha Boa noite Boa noite Tá frio né? Deixa eu te cobrir Oh Tirei o cabelo de você Vamos cobrir você Tá muito frio Vamos Pronto Pronto Ponto Ponto Aqui